A Polícia Civil de Minas Gerais orienta a todos para que fiquem muito atentos com os golpes que vêm ocorrendo ultimamente, tais como o golpe do falso emprego. Muita atenção às ofertas de empregos que lhe são oferecidos. Observem bem de onde vem surgindo as demandas. Muito cuidado com ofertas em relação aos salários. Muita atenção com relação às vagas. Jamais deposite, faça qualquer pagamento antes de que seja garantido a sua vaga. Jamais dê informações pessoais antes de assinatura de qualquer contrato. Leie com atenção os contratos. Jamais compartilhe qualquer informações que não saiba a sua veracidade. Muita atenção com sites que são ofertados produtos aos quais são oferecidos empregos. Não é comum esse tipo de oferta. Muita atenção a vagas garantidas com qualquer relação a emprego ou trabalho. A Polícia Civil orienta para todos aqueles que se sentirem lesados ou perceberem qualquer tipo de golpe, que procurem a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, subordinada ao Departamento Estadual de Combate a Fraudes, para que sejam adotadas as providências legais.